Foi nessa ida que você mostrou os caras sem a orelha? Que eles cortavam a orelha ou não? Cortava a orelha, foi no Iraque. No Iraque? Foi um ano, foi dois anos antes. Um ano antes. Tinha essa história, mas não era... No Iraque foi em 95. Havia uma grande lenda. O governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que ousassem se negar a servir o exército. Entendeu? Isso sempre circulava, mas eles desafiavam jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu vi essa cena. Quem que puxa o turbante? Alguma coisa que mostrou ele? Essa foi a segunda situação, né? Porque, na verdade, eu fui beneficiado pelo fato de que a gente estava ali em Bagdá, com o Saddam Hussein, 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. Onde vocês iam, eles estavam do lado. Eles estavam lá. Eles sabiam tudo onde a gente estava. Quando você apontava a câmera, o cara falava, aqui pode, aqui não pode? Exatamente. Então, como é que eu ia, por exemplo, para a Saddam City, onde estava a grande maioria silenciosa? Porque é o seguinte, internacionalmente, os siítas são minoria. Os sunitas são a maioria. Mas os siítas, no Iraque, eles são a maioria. A maioria que jamais conseguiu deter o poder. E eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada estavam num lugar chamado Saddam City. Porque em Saddam City havia contingentes de soldados, pelo menos havia essa informação, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo. Eles eram sunitas? Eles eram chitas. Chitas. Chitas, exatamente. O Saddam Hussein é sunita. O Saddam Hussein sempre perseguia os sunitas. No Iraque, são minoria. Entendeu? Mas eles sempre tiveram muito próximos do poder. Era uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior. Entendeu? Os sunitas, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. Só dentro do Iraque. Mas dentro do Iraque, os siítas são maioria. Esses siítas que eram só apoiados pelo Irã, que é um país siita, por exemplo. Bom, mas enfim. E a gente tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como é que eu ia fazer para ir sendo seguido dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí, como é que eu consegui? Ficamos sabendo que havia chegado, assim, um grupo de jornalistas americanos. E não havia agentes suficientes para monitorar americanos e brasileiros. Então, o sabedor disso falou assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado. E também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para relaxar um pouco. Então, a gente vai num outro hotel que tem quadro de tênis e lá a gente vai jogar tênis. Está bom? Tudo bem? Então, eles até gostaram, porque eles não teriam como seguir a gente e os americanos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu e o cinegrafista Fernando Pelégio, que era o cinegrafista que estava comigo lá. A gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Tá. Entendeu? Então, vocês foram realmente para o hotel. Fomos para esse hotel. Tá. Chegamos até simular, ir para a quadra de tênis. Quando a gente se sentiu seguro... Não tem ninguém seguindo. A gente tratou de identificar um motorista que eu tinha informação, que fazia ponto ali naquele hotel, entendeu? Que era o Hotel Suleimania. Meu coração já está acelerado só de você contar essa história. É. É porque... Meu Deus! Porque o que acontece? A gente entrou no primeiro, mas a gente se enganou. Não era o motorista indicado. A gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para a Sadan Citi, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Por... Aí, no Centro de Informação... Peraí, o que você queria para a Sadan Citi? Não. Eu falei, Sadan Citi, não. A gente queria ir para o Ministério da Informação do Sadan. Entendeu? A gente queria vir para cá, justamente. Entendeu? A cidade... O Miguel. O famoso Miguel ali. Eles acreditaram e tal. Aí, a gente voltou para lá. Quando voltamos para lá... Para o primeiro hotel? Para o primeiro hotel, onde a gente ia jogar tênis. Jogar tênis, tá. Entendeu? E aí, nesse hotel, eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem, e que tinha insatisfações em relação ao regime e que estaria disposto a assumir o risco. Precisaria ser alguém que era disposto a assumir o risco. Não, seria descoberto ou morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo esse motorista e ele nos levou para a Sadan Citi. Só que levaram o Sadan Citi, eu lembro que a gente levou pedrada, porque estrangeiros eram mal vistos ali. Mas o fato é que uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada, fiz a entrevista, ele contou pomenorizar a mente por que a orelha tinha sido cortada, cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, para você ver como é que são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente estava na confluência no rio Tigre e Eufrates. Três dias depois... Não é desse dia. Não é desse dia. Outro dia depois, a gente estava na confluência e eu notei que tinha ali o barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Aí, eu cheguei nele lá e eu falei, fiz um sinal, a hora que o tradutor que era ligado ao regime do Saddam Hussein estava distante, entendeu? Porque a gente foi para o meio do rio e o tradutor ficou lá. Eu falei que precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente. Entendeu ou não? Porque o tradutor era deles, né? E aí, meio por sinais, eu expliquei para ele contar a história e aí ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois e aí era a história da mesma... Qual a história? Mesma coisa. Mesma coisa. Não quis servir. Não quis servir o exército, a orelha foi cortada, não teve anestesia e a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro que entrevistando o Tarik Aziz, o vice-primeiro-ministro, ele falou assim, eu desafio você a encontrar essas pessoas, não então essas pessoas. Mas eu não podia falar, eu acabei de filmar. Porque se eu falasse isso, eles iriam evistar, confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la, para as armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade arrasada para as armas químicas do Saddam Hussein estavam no norte do Iraque. Sim. E você não consegue entrar, você não conseguia na época entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia, da Jordânia, ir para a Turquia e da Turquia você conseguia ir para o sul da Turquia, lá por Diabra, que é um grande reduto ali dos cultos, você conseguia entrar por ali numa área que era mais monitorada pelos cultos que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte, repórter, só ter sorte também. Estavam programadas eleições em Bagdad. Eleições, você viu? Eleições em Bagdad com o Saddam Hussein, você já sabe o resultado. Conversa da carochinha, mas ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá assim, ah, tá bom, o cara joga fora aqui. Você não bota no Saddam, você vai para o paredão. Exatamente assim. Mas enfim, mas o fato de eleições, eu falei assim, olha, eu preciso, o seguinte, a gente já tem um bom material, a gente precisa ir para a Jordânia, porque a gente precisa mandar o material pela Jordânia, mas só que eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, olha, eu vou voltar aqui duas semanas para cobrir as eleições. Aí eles me deram um visto. Aí eu não voltei para cobrir as eleições. Eu fui... E valia lá para cima também. E valia lá para cima também. Você vê, é uma coisa até interessante, porque valia para cima, mas não eram os agentes do Saddam Hussein, eram essas coisas loucas da política internacional, como agora no Afeganistão. para você entrar no Afeganistão nesse momento, você tem que... Você passa por um posto do ex-governo afegão que foi deposto, mas para você... Mas acontece que os paquistaneses só deixam você entrar no Afeganistão com autorização de um governo que foi deposto, que não existe mais. Que doideira! E era a mesma situação ali lá no Iraque também. Você tinha que ter um visto, embora você soubesse que não seria fiscalizado pelos próprios agentes do Saddam Hussein, porque eles não controlavam aquela área.